A gente muda de assunto agora para falar, gente, a respeito do aeroporto de Três Lagoas, sobre voos comerciais, viu gente? Porque a Prefeitura de Três Lagoas tenta viabilizar voos de Três Lagoas para Campo Grande. Atualmente, a cidade conta apenas com voos comerciais para Campinas. Atualmente, Três Lagoas conta com apenas um voo comercial diário operado pela Companhia Aérea Azul. Os voos são de segunda a sexta-feira. O avião pousa em Três Lagoas às 9h30 e decola às 10h20, com destino ao aeroporto de Viracopos, em Campinas, no estado de São Paulo, onde o cliente pode se conectar para destinos de todas as regiões do país. A empresa opera com uma aeronave modelo ATR 72600, com capacidade para até 70 clientes. Segundo o superintendente do aeroporto de Três Lagoas, os voos sempre estão com 100% de sua capacidade. Normalmente, de segunda e sexta-feira, dá 100% de ocupação da aeronave, e os outros dias, na faixa, é de 60%, 70%. O número está bem interessante. Para Flávio Tomé, Três Lagoas comporta dois voos comerciais diários. O ideal, segundo ele, é que o destino fosse São Paulo com outras conexões. Acho que já seria possível a gente ter dois horários por dia, aeronave desse tamanho, que atendesse, às vezes, São Paulo, em vez de atender Campinas, com outras conexões. O que a gente escuta muito aqui no aeroporto é essa questão que, como o voo é de manhã, as pessoas não conseguem voltar para Três Lagoas, às vezes. A pessoa vai de uma viagem para o Nordeste, ou tem que sair no dia anterior e acaba tendo que ir dormindo em Campinas, ou tem que sair muito de madrugada do Nordeste para conseguir chegar em Campinas e fazer a conexão. Então, o ideal para nós, para o nosso município, seria uma viagem no período da manhã e o outro no período da tarde. Isso, assim, é o que as operadoras de turismo aqui em Três Lagoas, agentes de turismo, procuram a gente e informam isso a gente. Então, a gente está trabalhando com a empresa e eles não têm interesse em colocar. Mas, no momento, eles falam que ainda não, que a pandemia acabou penalizando muito eles. E essa alta do combustível, do petróleo, com dólar, com tudo, acabou também impactando muito no valor das tarifas. Três Lagoas chegou a ter o voo da Passaredo, com destino a Rio Preto, mas deixou de operar na cidade. Eles foram embora, eles meio que desapareceram do mercado. Uma parte foi comprado pela Gol, opera em alguns locais ainda, mas eles diminuíram muito o número de viagens deles. O voo comercial entre Três Lagoas e Campo Grande sempre foi reivindicação de empresários da classe política, entre outros, que constantemente fazem esse trajeto pela BR-262, que é alvo de muitas reclamações. Além do trajeto longo, cerca de 320 quilômetros, a rodovia tem pistas simples, curvas perigosas, sinalização precária e o movimento intenso de veículos, inclusive de muitas carretas carregadas de eucalipto, o que dificulta ultrapassagens, contribuindo para o registro de acidentes de trânsito. A prefeitura de Três Lagoas tem conversado com as companhias aéreas na tentativa de que alguma empresa possa operar com voos comerciais entre o município e Campo Grande. O aeroporto de Dourados estava fechado, deve retornar agora, ficou dois anos fechado, e isso estava atrapalhando uma negociação nossa com as empresas de colocar um avião pequeno para fazer. Três Lagoas, Campo Grande, Campo Grande, Dourados, Corumbá, Bonito às vezes, montar uma base em Campo Grande para a operação do município. Mas como Dourados estava fechado o aeroporto, então estava meio difícil a negociação. Mas agora, virando o ano, agora com o novo governador, com a nova equipe deles, a gente consiga fomentar isso e trazer alguma empresa que faça esse serviço no nosso estado. E diante do aumento dos casos de Covid em todo o Brasil, o uso da máscara voltou a ser obrigatório nos aeroportos e também nas aeronaves. Aqui no aeroporto municipal de Três Lagoas, inclusive, um cartaz foi afixado informando que o uso deste acessório passa a ser obrigatório. Fizemos orientação, estamos cobrando de todo mundo, ninguém está acessando a parte interna do aeroporto sem utilizar máscara. Veio essa recomendação da Anvisa exigindo que voltasse isso. Então, dentro do aeroporto e dentro das aeronaves, é obrigatório o uso de máscara. Tanto passageiro quanto funcionários? Todos. Entrou dentro do saguão do aeroporto, é obrigatório usar máscara. E não pode ser essa máscara comunzinha, simplesinha. Tem que ser essa máscara que é dupla camada. Uma camada simples não é permitida. Então, voltou o que era até uns seis meses atrás, oito meses atrás, não lembro mais a data que ficou obrigatoriedade. Suspendeu e agora voltou. A gente viu que está aumentando o número de casos no Brasil todo. Então, a Anvisa tomou essa atitude. A gente viu que está aumentando o número de casos no Brasil todo.